Vamos mostrar aí os trampos desse monstro. Uma arte no pizza, vamos ver a primeira arte. Aí, pequenininho, né? Esse foi em Caieiras. O Teuté fez esse trampo junto, tem um trampo inteiro disso, que é com o Dario Gordon, o panelzão que a gente fez em Caieiras. Eu não tenho muito medo de escada, não. Eu tenho medo... Acho que eu tenho mais medo de coisa baixa, de tomar uma rola baixa que eu já tomei e me machuquei. E de alto, não, não tenho... Nesses casos aí, Bongo, é desenho livre ou foi algo comercial? Não, é desenho livre mesmo, é mural mesmo, que a gente pegou de ação e a gente foi para cima. É uma das coisas que eu gosto muito de desenhar, as aves de rapina, os bichos de rapina. Eu ia comentar, o olho, você faz bastante isso. Eu acho que o lance do observador é muito louco. São vários pontos de vista e vários olhares. E sempre, ao mesmo momento, você está sendo observado. E você pega logo, desenha a pena, fazer pelo, pena. É uma técnica difícil, né? Eu tenho um jeito de pintar bem diferente. A gente está no vetorzão ali, já é difícil. Aí você imagina pena, pelo. Caraca. Tem um camarada que fala, o Dario, ele fala, mas você chega em umas cores que eu não sei como é que você consegue, mas eu acho que chega. Porque eu sou meio do autônico, tá ligado? Os caras tiram muito barato de mim. Principalmente, à noite, eu vou pintar a merda. Então, eu confundo o verde escuro com o marrom, entendeu? Aí já caga tudo. Então, eu tenho que pintar de dia e, geralmente, eu dou uma confundida. Então, só de dia. Mas, assim, é um rolê que eu consigo chegar com as cores que tem, cara. E aí vai, vai embora. Já aconteceu, assim, de estar num lugar e não ter uma tinta, uma cor específica ali. Você tem que inventar alguma coisa. Já, várias vezes. A maioria das vezes eu faço isso. Você faz essas misturas também, em latas ou não? Não, eu misturo no trampo mesmo. Vai ali no trampo. Vai no molhado, né? Eu acho muito louco. Eu faço isso quando é rolo, usar muita coisa em rolo e tal. Aí, beleza. Mas mistura mesmo. Tem outros camaradas que fazem melhor. Eu prefiro chegar no rolê mesmo. Vamos ver mais um. Ah, isso foi do lance. O lance das pilhas que eu estou fazendo também com as mãos e tal. Isso muito porque a figa, ela tem uma... Principalmente nas religiões de matriz africana, ela tem um significado muito poderoso, né? Da força, da entrega, da firmeza. Da firmeza. Então, eu joguei até um poema numa parada dessa mão aí. Que ponto louco. Está com as guias. Poeta com as guias e tal. Então, é muito da afirmação mesmo. E a preta e vermelha, né? É. É. Legal. E mão é difícil de pintar, de desenhar, né? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer mão, cara. Tanto de cor que tem aí, né? Luz, som. Então, é esse o rolê. Depois chega, acaba chegando aí. Dá certo. Essa natura enjoada, né? Foi, foi o do lance daí. Foi lá na área do Chirox lá. Um abração para o Chirox aí também, parceirão nosso. Convite dele aí, que ele fez uma pardala em Ribeirão. Eu fui lá para chegar lá. Show. Mais uma, Chico. Ah, essa foi no Canadá. Caramba, mano. Esse trampo aí, cara, é a capa de um disco. Eu peguei a inspiração na capa de um disco do Mano do Canadá. Puta, eu esqueci o nome dele agora. E a Faia, que é uma mina de lá, que fazia uns trampos com a Xalá, que era da crioula, das bruxas, né? Da crioula da Xalá. Ela me mostrou o trampo desse Mano porque ele é um cara canadense, ele é um meio que lá, porque tem a parte francesa também, mas ele é um canadense, ele é um cara miscigenado, né? A parte da família do cara é nativa mesmo, né? É moonwalk, das tribos de lá. Caraca. E ele canta, mano, nos idiomas, ele mistura em francês e inglês e os idiomas dos povos originários de lá, mano. Puta, caramba, que louco. É muito louco o som dele, é muito foda. E aí fala de uma parada desse silenciamento dos povos originários lá, né? Eu fiquei na reserva lá. Foi o primeiro cara a pintar na Six Nation aqui. Eu fiquei com os moonwalk, com o povo moonwalk lá. Caramba, experiência. É, foi foda. Por isso que a boca ali do desenho ali tem um zíper. Foi no Festival Essência, lá em Montreal. Aí você falou de países, você viajou algum? Já alguns. É, alguns países? É, já estive no Canadá, eu já estive na França, na Bélgica, na Itália, Equador, Chile, Peru e Colômbia. Caramba, tem um rolê, hein? Tudo pela arte, em pró da arte. Tudo pela arte. Peru, eu falei Peru. Peru também. Desses, qual que você mais curtiu, assim? Cara, cada um é uma história louca, assim. O Canadá foi esse lance do Festival Essência e ter ido até a reserva ficar com... E eu lembro de uma frase da Xamã, quando a gente chegou. Ela, eu falei assim, a senhora me convidou pra vir. Ela falou, não, não fui eu que te convidei. O universo te trouxe aqui. Achei aquilo foda, cara. Pesado demais. Que louco, hein, mano? Então, isso foi uma experiência fantástica, assim, né, cara? Da hora. Na França, foi chegar no aeroporto, né? Em Paris lá. E tá esperando os caras buscar, né, meu? Quando eu vejo, era o Juan, que é a da Mac. O cara que eu só tinha visto em vídeo, mano. Em VHS, tá ligado? No vídeo da Turumac, quando eu quase enfartei. A mesma coisa, sei lá, você curte uma banda, um grupo de rap, e o cara vem te buscar, tá ligado? Eu falei, caralho, é o cara na Mac, mano. Eu fiquei falando pra mim mesmo, assim, tá ligado? Que da hora. E aí, pô, os caras me levaram pro evento dos caras, entendeu? Do Cosmopolite. Então, pra mim, ali foi fantástico. Então, cada rolê é um rolê, mano. Cada país foi uma história. A Colômbia agora foi outra escola, sabe? Um puta aprendizado. Eu tive um dos bagulhos que eu achei foda. Eu tive com o Paquidunga, né, pelo evento do Surfast. Eu, Pardalzinho, Tamiz também. E uma galera, assim, né, dos outros países, da América do Sul, inclusive do México. Fiz amizade que agora também é má, aqui, o secta, né, do México. Pardal também, viu, Pardal? Manda um beijo pra você, que senão ele vai ficar com ciúme. E aí, mano, a gente entrou num quatro escuelas. Acho que é algo assim. Não lembro se eu tô falando pro anunciamento correto. É uma escola de hip-hop, mano. No primeiro momento, eu entrei numa escola. Uma escola como se fosse uma escola pública nossa. E até muito estruturada. Parece uma escola particular, com segurança, tudo. Eu entrei. Era uma classe de grafite, velho. É louco. Aí tinha uma classe de DJ, tinha uma classe de b-boy, uma classe de MC. E uma escola mesmo, com matéria e blá, blá, blá. E uma puta debate forte, pesado. E aí eu falei, porra, velho, que legal, pá, que tal, tal. E como é que vocês mantêm? E aí falou, a gente que mantém. Falei, não, pera, é fomento, né? Mas vocês têm um financiamento. Ele falou, não. A gente mantém. Cada artista que criou a escola tira 25% do seu próprio ganho e devolve o projeto. Falei, mano, vai hip-hop. Porque isso não existe. Eu quase chorei, mano. Porque eu falei, isso é uma atitude hip-hop de verdade. Isso é a essência do bagulho. É que a continuidade, é a dedicação, é devolutiva à sociedade ou à comunidade. Sabe? Fazer para o... 25%. Porra, é muita coisa. Então, os caras mantêm o salário dos funcionários, mantêm a segurança, mantêm a estrutura, mantêm o material didático para a molecada. E a molecada que participa... Eu tenho uma menina que parece que foi finalista agora com o lance do Breaking ter virado modalidade olímpica. Ela foi uma das finalistas aí a Paris e ela estudou nesse projeto. Olha! Então, como é importante esse tipo de coisa das ações sociais, né? Muito bom. Então, foi um puto aprendizado, assim. Já. E vamos aproveitar que a gente está falando de lugares. Brasil também? Deu um rolezinho? Dei, dei, dei. Eu não lembro quantos estados eu fiz, mas eu dei um... Então, já. Brasil afora, hein? Já, já. De Nordeste, Centro-Oeste. E cada estado é uma história. Eu aprendi muito em Brasília. É satão, solto. Muitos falam de Brasília. Um abraço para esses moleques aí. Amo vocês. Eles são fodos. Brasília é forte também. É, então. E fora até a oportunidade de estar na história, né, mano? De estar na casa do Gog, de estar na casa do ex do Campeon Negro. De estar com esses caras é voltar no tempo. É Brasil com o P, certo? É, então o Gog é o irmãozaço que eu tenho. Show. Vamos ver mais um. Ah, esse... Eu gosto muito desse painel, mano. E tem um significado nessas paradas das caligrafias aí, que é muito doido. Caramba, que jogo de cor também. É, esse rolê, velho. Na verdade, essas caligrafias... Eu acho que nunca falei assim, num bagulho assim. E vou falar hoje. Boa. Exclusivo, pô. Exclusivo. Eu trabalho para fazer. Esse lance das caligrafias, eu sonhava com elas. Eu sonho com elas. Na verdade, eu curto muito a ufologia. Estudo muita parada, tá ligado? É engraçado até falar, mas... Eu levo para o lado científico da coisa. E eu sonhava com essas... Você tinha a revista UFO? Ainda tem a UFO? Cara, eu colecionava quando eu tinha 14 anos. Eu tinha uma revista. Ah, é, antes dele falecer, eu fui numa palestra, depois de vários anos, eu falei para ele, sou fã de vocês, é de moleque. Ele ficou sem gasto, porque ele já viu com o cara de velho, moleque, e o cara já velhão, mas ele é uma lenda, mano. E eu fui ver o cara de perto, tá ligado? Da hora. O cara que eu tive muita influência, assim, eu sempre gostei muito do assunto. E eu sonhava com essas paradas das caligrafias, a forma de fazer, não ser o significado da parada, e eu comecei a transmitir isso para a parede, assim, de fazer vários trampos, escrever um monte de coisa que ninguém entende porra nenhuma, mas... Que louco, tem um significado, é meio um transe, assim, eu vou começar a fazer, a parada vai embora, entendeu? Parece que tem influência árabe, tem um pouco, sei lá, de influência... É verdade, é, verdade. É, não sei, cara, tem muita coisa aí envolvida. Então, se a gente tentar ler aí, a gente não vai entender nada, certo? Nada, nada, nada. É, eu tava tentando ali, né, Charles, sei lá, alguma coisa. Tem um jeito de fazer, que é só na hora que sai, cara, eu não sei explicar. É, sai de momento. E Charles? Não, eu vi o CH, a L. O cara recebe uma criptografia do universo, aí quando vai decifrar é Charles. Eu acho que é, podia ser o Charles, né, cara, ia ser louco uma coisa. Da hora, mas muito louco. Charles Brown, eu não terminei. É, é muito doido, é uma parada meio espiritual. Não sei dizer, cara, eu não sei, eu sonhava e fazia a parada. E eu tenho um lance que, assim, se eu vou fazer um painel antes, um painel que vai ser mais produzido, se eu sonhar com ele, ele vai sair do jeito da hora, tá ligado? É muito doido, eu não sei explicar. Isso é da hora. Show, gente. É um inconsciente, talvez. Tudo você aí, né? Tudo esse aí inteiro. É, o olho... É, eu tenho muito essa referência dos animais, dessas paradas, eu curto bastante. Mais uma, Chico. Aí também, esse é um outro rolê, assim, também. Tava nessa fase do Olhares, né? Sempre com as criuzinhas. Isso aí faz uma presa por 12 brilhos lá, quando os caras estavam aí. Rótica fez parte, né? Rótica. Os meninos aí, o Mirage e tal. Essas cores também. Essas cores foram bem bacanas. E foi lá na área do Mirage, foi lá no Taboão, esse rolê aí. Não sei se foi do Grafite Contra Enchente, velho, ou foi outro rolê. Acho que foi um outro rolê, eu não lembro exatamente. Muito bom. Mais uma, Chico. Esse também. Esse foi um outro rolê parecido. Isso ainda foi na onda que o Chile estava passando umas questões bem pesadas. E eu fiz o Condor como essa representação de força do povo chileno. Foi aquela manifestação em 2019? Isso, isso, isso. Isso mesmo. 18, 19? Acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Porque eu fui para lá no Chile também. Foi bem antes ainda. Foi bem antes ainda. Foi bem naquelas tensões. E aí, os teus amigos aí ligando para a galera e sabendo de tudo. E foi, porra... Acho que o Condor tem uma representatividade forte latina, assim, que... Foi nesse rolê que eu fiz esse trampo aí. Pesado. Mais uma, Chico. Esse é o Urubu Rei. Isso é louco. Isso também foi em Perus, né, Danilo? Foi um encontro que a gente... Danilo fez lá. Em cima do bico aí, eu acho. É, isso foi embaçado. Foi em 2019. O senhor Raimundo colou nesse dia aí. É, meu pai estava ali, sim. Ah, é? É. E esse Urubu, o olho dela é de ser branquinho mesmo. É, porque estourou, é. Mas é bem assim mesmo. É o Urubu Rei, né? É o Urubu Rei. Nossa, as camadas de cor para tudo quanto é lá, né? É, é. Pena, né? Ficou dólar esse trampo. Gostei bastante também. Ó, legal a assinatura também, o jeito que você faz. É, o mini piece, né? É. Precisinha. Mais uma, Chico. Ah, era a fase que eu estava fazendo as aranhas, as aracnídeas. Fiz um bom tempo. Eu cheguei a fazer collab com a Carang, né? Com essa parada. Mas tem algum motivo da aranha? Eu também, eu tenho medo da porra de aranha. É? Aracnofobia mesmo? Mas essa, ela é mais padrãozora, mas eu fazia umas que eu criei um estilo de fazer que também vem disso, de sonhar com o jeito que ia fazer. Caramba. E aí eu comecei a fazer um monte. Foi um tempo, um período, assim, que eu fiz bastante, bastante das aracnídeas, né? Que é um lance que todo mundo tem medo, todo mundo acha bonito, mas mesmo que você evite, ela vai chegar em algum lugar. Então é muito grafite isso, né, cara? É verdade. Não tem como evitar. Acho que tem uma outra de aranha também, né? Acho que tem uma outra, né? Mais uma, gente. Nossa. Ah, esse também, esse foi muito da hora também. Esse eu fiz até com o Marte da Itália, cara. Estava eu... Caramba, e o espaço que você pegou aqui tem até o portão aqui, né? Tem, eu peguei esse rolê, assim, foi eu, o Marte e o Dario Gordon. É, esse rolê é um painel. E as técnicas, é só spray mesmo? Eu tenho... É, mas é spray. É que eu tenho um jeito um pouco diferente de pintar, assim, cara. Mãozinha de caraguejo? É, eu faço mão de caraguejo mesmo, eu pinto pra dentro, cara. É igual o Dioctones também. É, o Dioctones tem um jeito de descartar meio diferente, não. Todo mundo pega no pé dele. É. Muito bom. Mais uma. Ah, esse foi bem na pandemia, cara. É, esse foi. Até apagou. Foi no... É parte de um painel que é o... De homenagem aos profissionais de saúde. Foi pro bar nesse rolê aí. Ah, foi pro bar. Foi um projeto no bar. Já apagaram, então? Já apagaram. Tá, mas na época foi... Foi bem bacana. Foi da hora esse trampo aí. Foi bem louco. Mas você pegou essa imagem... É, de referência eu trampei em cima. Mudei as estruturas, umas coisas. Eu sempre mudo. Eu nunca sigo referência exatamente. Eu sempre mudo muita coisa. Você usa... Você vai no olho mesmo ali na parede ou você tem alguma... Eu sempre... Eu não gosto dessa técnica de usar. Eu acho que me rouba um pouco. Você é mais... Vai na escola, né? Eu gosto do jeito de estruturar, de desenhar mesmo. Vai na raça. É, eu gosto disso. Até, por exemplo, os próprios buraquinhos eu fiz na mão mesmo. É difícil usar... Gris, assim. Gris, assim. Gris, assim. Eu não olhei o resto. Não recordo. Mas em pena você chegou a fazer? Fiz. Aí em pena a gente tá falando de gris. Também. Aconteceu isso em Perusa. A gente riscou umas mãos. E mãos em escala. Foi só de Perusa, mano. Aí eu subi e refiz o balão. A gente fez, eu fiz. E claro que, meu, eu... Foi muito louco porque foi um processo meio doido. Eu tinha ido pra UTI, cara, com diabetes. Eu quase fui. Caramba, foi pesado. Foi pesado. Tive mil de diabetes. Mil? É. Quase fui. E foi pela fé mesmo que eu saí. Caso eu achar que eu saio, tá ligado? O alto em diabetes é quanto? O alto em diabetes é 300, mano. Ah, não. No terceiro dia... É? Três vezes, cara. Ah, então foi muito doido. E aí eu tô aí, né? E aí eu saio da UTI pra pintar a empena. Saí nem enxergando direito. Tive que pegar óculos na semana. Porque me aceitou um pouco a visão, né? Pra perto. Então eu tava muito atordoado ainda. Muito... Tava muito derrubado. E se não fosse o Chirox e o Rubão, mano, os caras que seguram a onda. Eu fui lá pra finalizar as paradas junto. Porque, mano, foi difícil, cara. Imagina. Eu não tive a visita lá do Danilo. Eu ia lá de vez em quando lá. Mas foi foda, mano. Foi pesado. Eu saí do quase morte pra tua pintura. Mas você emagreceu bastante nessa, né? Emagreceu e perdi 18 quilos. 18? É, mano. Pesado, mano. Foi pesado. Mas assim, tô bem. Tô bem controlado. Tô fazendo um tratamento ortomolecular, né? Também. Que é bacana. Tenho acupuntura. Doutor Gilberto. Salve pra ele. Que é um cara que me ajudou muito. Ele tem me ajudado muito com esse tratamento, né? Cara, equilibrou muito as coisas. Então, foi... Tá sendo bem bacana, assim. Mas se controla, né? Sim. Vamos lá, Chico. Mais uma. É aí, ó. Aí, simbolê. Então, esse tem... Acho que uns 300 e poucos metros aí, quadrados aí. Caraca, mano. É gigantesco. É, dá pra ter uma noção ali. Cada porta ali. Nossa, é grande, hein? Porque trampinho comercial é teu ali, né? É do Gravetos, né? A ideia foi... Ah, esse trampão foi um trampão. Tá segurando alguns planetas, né? É um jogo de... Bolinha de gude, né? É como se você estivesse brincando. É o brincante do Cosmos, né? É brincando com o Cosmos, com o espaço. Que louco. Esse é grande, hein? É, esse foi grande. É, mano. Proporção. Aí não tem como você olhar. Ir pra trás pra olhar como tá, não. Não, mano. Foi muito difícil. Porque aqui a mão é pequenininha. O tamanho da sua mão lá é maior que um caminhão, tá ligado? Não, imagina. É muito gigantesco. O tamanho do braço. Muito bom. Mais uma, Chico. Ah, esse foi na Colômbia agora, com o Secta. Esse é recente, tá? Esse é recente. Esse ficou foda, cara. E esse trampo dele do lado. Mano, você é louco. O cara arriscando. Dá vontade de cortar a mão dele e levar pra você. E do lado que você falou colorido aqui? Dá vontade de pegar a mão dele e cortar e levar pra você, tá ligado? A gente pinta demais, mano. Você tá maluco, cara. É louco porque... É muito louco você ver quando tem... Gera uma sintonia também de pintar. Porque o cara entende o seu processo e sabe encaixar os trampos, tá ligado? É assim, muito louco. O Pardalzinho também arrebentou nesse trampo aí. O Pardal foi também. Foi também. Eito, o Pardal é perigo. Aí, ó, o UFO já. Ele também curte a parada. Isso aí é uma comunidade lá que tem ali. É, então... Aí foi em Medellín. Medellín. Aí já foi lá na Comuna 1 que a gente foi. Muito louco, assim. Muito rio, mano. Muito parecido com rio, assim. É muito louco. Mas é nessa que tem uma... Eu vi uma reportagem outro dia que tinha um bairro ali, uma comunidade que tinha muito grafite. E é um ponto turístico. E que tem escada rolante, terra, rola. Eu não sei se é a mesma, mas esse daí também. Eles têm um projeto de contar histórias... Exatamente. Contar histórias. Das próprias pessoas que foram importantes para o bairro, para a cidade. Então... É... O local, você fala? É... Mural local é muito bonito o projeto, cara. Eles têm livro. Eu trouxe o livro de lá, assim. É bem bacana. E eles têm uma devolutiva foda com a comunidade, assim. Realmente, de verdade, assim. De história, de tudo. Às vezes, é anual esse evento aí, ou não? O Surfast, ele comemorou 10 anos. Ele é anual, né? Quem criou esse projeto foi o Kenodelics, né? De Bogotá. E aí tem toda uma ligação de outros artistas, gente toda do hip hop também. Então, eles têm... São vários países aí, aqui. É, então. Ele... E existe um time, né? O Esprit Latino, que é como fosse uma... Uma coligão... Uma... Não é uma CRIU, mas é como fosse um grande projeto de relação para a América Latina. Então, a ideia é transitar a América Latina com esse projeto. No México, a Nicarágua, o Peru. E vai embora. Ele criar conexões, né? Muito bom. Boa, Chico, mais uma. Esse foi do Resenha, que a gente faz. Resenha Grafite. Isso foi lá na área, lá em Laranjeiras. Inclusive, essa letra que está do lado é a sua, né? E aí a gente tem feito esse rolê aí também. Um rolezão também, de chegar, pegar as paredes e sair fazendo. Um rolezão mesmo. A gente tem um grupo, né? O Resenha, a gente tem um grupo. A gente vê um local e define. Não tem cartaz nem nada. É a gente mesmo que se organiza e pega esse time que está dentro do Resenha e vem convidando as pessoas e montando e fazendo. E aí cada um contribui com alguma coisa. Daqui a pouco vira um evento. Tem som, tem rango, tem... Que da hora, mano. Esse pico foi muito louco porque um dia antes, mano, a galera do Beco, né? Da comunidade viu a gente pintar. Daqui a... A noite eles estavam lavando o chão, mano. Lavaram o chão para a gente... Porque a gente ia pintar no outro dia. Então, porra, você vê como é que entende. Uma coisa vai juntando a outra, assim. Eu achei muito louco isso. Esse processo. É uma valorização ali no ambiente. É, entendeu? Isso é um muito louco do rolê, né, mano? De ver isso acontecer, né? De você fortalecer a comunidade por meio da domação. É, valoriza demais o local, tudo. É. Leva alegria, cor, né? Isso que é... Sim, sim. Mais uma, gente. Isso foi um projeto também... Acho que foi no céu... Puta, no céu, lá na Zona Sul, cara. Caramba, é difícil, irmão. É, então. Isso eu fiz sobre unidade. Que eu acho que é... Que mais que a gente falar de inter-relações, principalmente quando a gente fala de recortes raciais, eu acho que é mais importante que a gente fale de unicidade, tá ligado? Que é para além da unidade. Que é eu ter unidade com você, eu entender quem eu sou, o meu papel, meu lugar, entender o seu lugar de fala, respeitar ele e eu ser um aliado. Sim. Entende? Não querer sobrepor o meu processo, mas entender da sua dor e eu ser um aliado para que isso não aconteça. Então, eu acho que o mais forte que é a unidade é a unicidade. Então, essa foi a ideia do rolê, tá ligado? Da hora. Nossa, pesada. Mais uma, gente. Esse também foi um outro rolê em Campinas também. Essa foto ficou da hora. Ficou legal essa foto. Ficou. As cores, mano. Eu gosto dessas combinações. Até o xírico que a gente fez junto esse tempo aí. Foi da hora. Mais uma, gente. Essa aí foi em Pirituba, rapidinho. Fiz em 25 minutos, mano. É, foi lá do Borgo. Aí eu estava sem tinta, eu colei lá. Só para prestigiar mesmo. Foi me dar uma vontade de pintar. Foi, me empresta uma lata aqui. Quando eu vi, tinha umas 10 ali. Deu para resolver. Caramba, que da hora. Da hora esse galinha aí. Cara de culpado, mano. Mais uma, gente. Ah, esse foi o Mitchell of Style, lá em Floripa. Então, esse rolê... Eu fiz uma questão de reflexão nele. É o análogo ao novo processo de escravidão das pessoas. Porque você tem a escravização do ser humano em escala que se coloca como supremacia um povo, a sua origem, a sua fé. As suas origens, a sua fé, principalmente das escravizações que houve na humanidade, que ainda existem. Mas você também tem esse processo do capitalismo tornar a escravidão a partir de outros caminhos. Que é esse processo, que eu posso dizer, da informação. Que é pegar... Que é onde que escraviza você nesse processo. É o processo que pega todo mundo, que é o ego. E aí você tem um processo de que as pessoas ficam totalmente dependentes dessa máquina e do conceito que gera, através das redes sociais, que ela determina o que é a pessoa, o que ela deve fazer, o que ela deve pensar. E a gente virou isso. Esse papel de que mais importa é quantos likes você tem, quantas redes sociais que você tem, ou quem disse o que sobre você. Principalmente agora, com a força da... Como é que chama? Esse negócio que muda... Inteligência artificial. Ah, inteligência artificial. Que agora vai criar cada vez mais, de forma até... Do mesmo tempo que é muito vantajoso para algumas coisas, ela é muito nociva para outras. Isso. De criar situações adversas e mentirosas, com pessoas, com fatos, e a gente não se perceber. Então, isso já é um processo nesse sentido. Então, eu trouxe essa reflexão, tá ligado? Por isso, as correntes, isso ainda é um chama da esperança, dentro de todas essas questões, que a gente pode ser independente disso também. E a gente pode... Na verdade, a tecnologia tem que ser algo que a gente tenha controle, e não o contrário. Exatamente. Porque se for... Se não vira eu, o robô, sabe? Aí já... Pelo menos é o meu ponto de vista. Sim, sim. Concordo. Verdade. Mais uma, Chico. E aí, as serpentes, né, mano? Muito bem. Estão sempre aí, te olho, te picando, estraído. As víboras, né? Tudo enteroso. As caligrafias também. As caligrafias, é verdade. O olho da serpente é sinistro, né? Ela é poderosa, né? É. Tem que ficar atento. Ela muda. Mordeu aqui, mano. Esperto aí, rapaz. Cobra faz mais. É, você está ligado, que até a pena voa, mano. Até a pena voa, você está ligado. Vai, mexe. Mais uma, Chico. Ai, as horas também. Essa aí é nesse style. É nesse style. Essa aí é bem bombizão, meu amor. Eu sempre faço... Fazia elas bastante, uns bagulho madonado. Gostava bastante de fazer esse olho aí, assim. Jogadão. Da hora, né? A perna lá em cima, atravessando as divisões ali de cores, né, mano? Isso é muito louco. A assinatura. Mais uma, Chico. Esse foi o painelzinho na Colômbia aí. É o Pardal. O Pardal é um monstro. O Pardal é um monstro também. É chato, né? Chato pra burro. Você não cortou os braços dele ainda, né? Dá vontade, velho. E ele escreveu o nome de todo mundo do evento Sapua, cara. Caraca, mano. Ele tem, mano. Ele não bate bem, mano. Ele é estranho. Agora sempre fora. Paga um pau pra tag do Pardal, mano. Não, é foda. É fora do comum, mano. Forma um Pardal. É muito louco. É fora do comum. Aí a gente fez a cena mesmo na rua. O tênis ali é o logo da Zulu Nation. É, eu sou da Zulu Nation. Dá pra de crer. Deixa eu pegar aqui o... Aí, ó. Ah, pesado. Sou o mesmo da Zulu. Cadê, ó? Mostra de novo aí. Aqui? Aqui, ó. Pra quem sou. Pra quem não sabe, se informar pra ver o que isso significa. Isso aqui é a filosofia, o hip hop como filosofia quase religiosa. No Brasil foi o Nino que foi o primeiro participante da Zulu? Basicamente, mas assim, teve outras pessoas também. Aqui o Nino faz contato de forma pioneira. Assim, com o Bambata. E aí ele se filia, né? Outras pessoas também se filiaram há muito tempo. E ele se torna um dos primeiros kings. Quando ele vem aqui, pelo tempo que ele tinha, aí o Bambata... Se eu não estiver errado, viu, Nino? Depois você corrige aí. Batiza ele como um king, né? Então, nas Unesas, você tem também as... Não digo hierarquias, mas outros caminhos que você vai tornando ministro. E aí você vai se tornando... Você vai tendo outros cargos de responsabilidade na organização. Legal. Mais uma, Chico. Aí começa a escombosa. Essa também. Caramba. Essa também. E livre, livre? Chega... Livre. Então, a ideia é que as pessoas entendam isso como um presente, tá ligado? Então, geralmente, eu falo que é uma ação de doação, tá ligado? Como ele está doando, eu estou doando também. Para que não tenha direcionamento para se tornar uma coisa comercial. Pode crer. Então, eu vejo a Kombi e aí eu imagino que você fica bacana. Claro que também você tem um papo. De repente você não vai desenhar um dragão se o cara... Entende? É, exatamente. Tem mais uma, Chico. Nossa. Falava em dragão. Esse já deixou desenhar um dragão. Esse já gostou. E é louco. É o parceirão que eu ganhei. E é muito louco que cada história, cada Kombi é uma história. É uma história de vida. Eu quero muito, depois desse projeto, conseguir a gente fazer um print, fazer a parada toda, mas fazer uma publicação, fazer um livro desse projeto, tá ligado? A ideia é essa também. Porque são muitas histórias, tá ligado? De vida mesmo. Estou louco. Mais uma, Chico. Ah, você também ficou da hora também. Você também, na técnica do caranguejo. O caranguejo. O caranguejo. Chama muito a atenção, cara. Você vem passando, né? Tem como olhar. Tudo é. Esse é um dos caras que mais divulga o projeto, mano. Um dos caras que recebeu a Kombi, mas ele ajuda muito a divulgar o Joel. Esse cara viaja para o Brasil inteiro com essa Kombi, cara. Muito louco. Mais uma, Chico. Ai. Que louco. Essa o cara apagou. Ela? A Kombi aí é azul, né? É azul. E aí eu peguei essas direções, achei muito louco fazer. Muito louco, né? Eu não. Você ficou muito louca, né? Elefante. O cara, então... Monga. Mais uma, Chico. Essa do Notorious. Nossa. Essa eu fiz o Tupac de um lado e o Notorious do outro. Sério? Que louco. O dia que eu fui lá no Beco, você fez uma com o Pardal, né? Fiz uma com o Pardal. Não, choveu. Foi a do Raiz de Estamparia. Depois a gente voltou lá e fez, porque choveu pra burra, que a gente não deu certo. Foi aquele dia, foi que estava cruzado. Essa a gente viu. Essa daqui? Não, a do Raiz de Estamparia. Ah, pode crer. Estava no evento das meninas. Ah, sim, sim. Lá no Itapevi, né? Parece. Muito bom. Essa é a última, né, Chico? É a última. É a última. Quando pinta, tipo, ela quase inteira, assim, precisa mudar a documentação da cómina? Então, não. Quando você pinta as duas laterais, você não dá problema de alteração de documentação. Você não pode pintar no teto, à frente e atrás tudo. Você deixa a respira, o menos 50% o cara não tem problema. Ah, aí você já pensa nisso. Mas, geralmente, a galera, ela muda um documento pra fantasia. E aí você pode fazer tranquilo. Ah, aí fica a fantasia. É. Pode crer. Ah, eu tive que pegar algumas informações despachantes pra isso. Não, é importante até pra você fazer. A cor original do carro. Mano, pra fazer o... Essa foi foda de fazer, mano. Por causa da posição e o tamanho, né? Porque é pegar da janela pra baixo pra fazer o rosto, meu amigo. Você foi encaixando ali. É, difícil. Fala aí, Alvi. Foi dando zoom. Foi dando zoom. Tá bom aqui. É difícil, mano. Eu não uso vídeo, mano. Então, aí, mas... Mais difícil ainda. Um grid. É. Um grid da cor, só. Show. De foto é isso aí, Rondinha. É isso aí. Pesado, mano. Você é louco. Você é louco, mano. Tá bom. E aí. É. É.